Se você visse esse cavalo branco andando pela cidade sozinho, o que você faria? Suas caminhadas sempre foram tranquilas, até que um dia ele viu um bebê na rua e fez algo que deixou o pai da criança extremamente surpreso. O que esse cavalo pôde ter feito para o bebê? Se ficou curioso para descobrir, continue na história, deixe seu like e vamos nessa! Leia Todos nós sabemos que é super comum ouvir sobre gatos que vivem ao ar livre, vagando e explorando os ambientes, ou até mesmo cachorros andando pela rua sozinhos. Estes são eventos comuns de se ver na maioria das cidades, mas as coisas são um pouco diferentes em um pequeno distrito alemão. Em vez de verem um gato vagando pela rua ou um cachorro farejando ao redor, as pessoas deste distrito se acostumaram a ver um tipo especial de animal de estimação ao ar livre nas ruas. Neste lugar tem uma égua chamada Leia, que faz passeios tranquilos pelas ruas. Eles não veem outros cavalos andando nas ruas, apenas Leia que faz suas caminhadas matinais sozinha. Mas apesar do que se parece, a bela e velha Leia não é um cavalo sem teto. Na verdade ela tem um lar e um dono muito amoroso chamado Weber. Weber e sua esposa tem a égua há mais de 25 anos e o homem costumava passar muito tempo com ela. Olha só essa foto de como eles parecem bem amigos. Ela a levava para passear em torno da fazenda e às vezes exploravam as ruas juntos. Infelizmente, Weber ficou velho e não podia mais levar o estilo de vida ativo que tinha antes. E isso queria dizer que ele não podia mais cavalgar nem levar Leia para passear. De acordo com o homem, a doce Leia fazia parte de uma caravana e seu dono era o antigo prefeito do distrito. Mas o prefeito acabou falecendo e deixou Leia com Weber e sua esposa. Com a frequência reduzida de passeios, o homem idoso ficou preocupado que sua doce égua não fosse mais capaz de ter o exercício adequado que precisava. Pois a égua sempre foi muito ativa ao longo da sua vida. Ela participava de caravanas e sempre saía com seu dono. Foi muito chocante ver ela sair de rotina animada para uma que não tinha nada. Um dia, observando aquilo, Weber deixou Leia sair de sua barraca no estábulo. O plano era deixá-la vagar pelo espaço aberto em sua propriedade e, pelo menos, deixá-la se esticar. No entanto, Weber sabia que tinha algo de diferente em Leia naquele dia. Em vez de retornar aos estábulos, ela ficou perto da cerca olhando para ele. O homem sabia que sua velha amiga sentia saudades de fazer caminhadas na rua. Celebridade Então, ele começou a deixá-la sair para passear sozinha todas as manhãs e, desde então, a doce Leia se tornou uma visão regular nas ruas do distrito. Ela sempre saía para sua caminhada matinal. Muitas pessoas não imaginavam que os cavalos podiam ser tão amigáveis ou sociais com os seres humanos. Mas depois de passar tantos anos com todos os tipos de animais, Weber sabia que todos eles eram únicos e inteligentes à sua maneira. Os cavalos são altamente sociais e Leia adorava conhecer pessoas. Ela cumprimentava as pessoas alegremente e vivia observando aquela agitação silenciosa da cidade. Os moradores da cidade sabiam que Leia tinha dono e adoravam vê-la andando nas ruas. O interessante é que, no dia que Weber deixou a Ego andar pela cidade sozinha pela primeira vez, ela retornou para casa ao meio-dia, que era o horário de sua refeição. Desde então, ela retornava para casa sempre no mesmo horário, sem atrasos. Weber ficava falando que era como se tivesse um relógio em seu estômago, que lhe dizia a hora certa que ela teria comido em casa. A rotina de Leia e Weber durou vários anos. O distrito já havia se acostumado com a jovem de 25 anos andando pela cidade, mas apesar de todos já a conhecerem, ela tinha uma nota em volta do pescoço alertando as pessoas de que ela não era fugitiva e muito menos perigosa. Olha aqui nessa imagem o que estava escrito na nota. Oi, meu nome é Leia e eu não fugi, apenas estou dando meu passeio matinal. A nota amigável também tinha o endereço residencial de Weber, o número do telefone, caso algum turista se deparasse com Leia e ficasse sem saber o que estava acontecendo. Os moradores viviam acariciando a égua quando ela andava pelas ruas. Davam maçãs e outros lanches que ela amava, eles gostavam de cuidar dela. Sempre que ela ia atravessar as ruas, eles paravam os carros para deixá-la atravessar. O pessoal do distrito vivia enchendo ela de elogios. Ela tinha amigos até na estação de Bondim, onde os motoristas gostavam muito dela e, com certeza, ela era uma celebridade nada comum naquele lugar. Ela amava sua cidade e seu povo a amava de volta. Na verdade, Leia era tão popular que até a polícia sabia sobre ela. Sempre que algum turista era novo na área e avistavam nas ruas, chamavam a polícia para falar sobre um cavalo sem supervisão vagando pela cidade. A polícia ligava para Weber e perguntava se ele sabia onde Leia estava. Como sempre, ele dizia que sim. Essa égua era tão inteligente que sabia como olhar o semáforo para poder atravessar a rua. A única coisa que ela havia feito de vandalismo em todos aqueles anos foi morder uma roseira. Tirando isso, ela tinha a mesma rota por mais uma década e nunca tinha tido nenhum incidente. O bebê Até um dia, quando Leia teve um encontro surpreendente com o bebê enquanto ela estava numa caminhada incomum. Leia encontrou um homem caminhando com seus dois cachorros e seu bebê no carrinho. Aquele homem parecia ser novo na área, pois ele ficou chocado ao ver um cavalo caminhando diretamente em direção a ele e seu bebê. Sua filha estava chorando em seu carrinho e o homem estava muito angustiado. Ele não sabia o que fazer para acalmá-la. Quando a égua parou ao lado do carrinho do bebê e olhou para dentro para encarar a criança, o homem ficou chocado. Leia encostou o nariz na mão do bebê chorando e a observou atentamente com seus olhos bondosos. Ao contrário de uma cena de um filme da Disney, a pequena imediatamente parou de chorar. Os gritos altos foram substituídos por um sorriso suave, juntamente com algumas gargalhadas como se a égua tivesse feito algo incrível para aquela criança. Depois disso, Leia simplesmente seguiu seu caminho roendo um arbusto de rosas a alguns metros da estrada. O pai estava tão surpreso que não conseguia parar de contar a todos sobre seu encontro com a égua. E aquilo fez as pessoas se apaixonarem ainda mais por Leia. Uma jornalista que ouviu falar sobre o cavalo especial daquele distrito compartilhou sua história nas redes sociais, mas foi recebida com reações ruins. Muitas pessoas compartilharam seus encontros especiais e histórias de cavalos fazendo coisas incríveis e sendo uma parte importante da sua sociedade. Mas a história de Leia não foi nada bem vista pelo público, pois muitas pessoas acharam muito negligente da parte de Weber deixar Leia vagar pelas ruas sem supervisão. Eles também afirmaram que não era seguro para a égua ou para outras pessoas nas estradas e ruas. No entanto, as pessoas da cidade onde a égua morava acharam aquelas críticas ridículas. Todos se importavam com Leia e felizmente a ajudavam se ela tivesse problemas. Weber também revelou que sua querida égua tinha consultas regulares com seu veterinário. O veterinário descobriu que o cavalo era altamente inteligente, alerta, relaxado e muito satisfeito. Suas caminhadas diárias contribuíram para sua boa saúde. Ela era ágil e forte e não havia histórias ruins em todos seus anos de vida. Os moradores sempre esperavam para ver Leia, embora os turistas ficassem chocados com sua presença. Infelizmente, a égua veio a falecer no ano de 2020. E não importa o que aconteça, a querida Leia sempre será lembrada como o cavalo mais amigável de seu distrito. Não seria maravilhoso ter uma Leia em cada cidade? Me conte nos comentários o que você achou sobre a linda história dessa égua. E todos sabemos que a perda de um parente querido não é nada fácil para ninguém, principalmente para as crianças. Um garotinho chamado Kevin havia perdido sua mãe e fez algo inusitado. Ele se ajoelhou no túmulo da sua mãe e pediu para que ela voltasse à vida. E foi então que algo inacreditável aconteceu. Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Então clique no link que está aparecendo na sua tela e até breve!